Olá, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, eu sou a Daniele e você está no Dicas da Dani. Hoje eu vim trazer para vocês a resenha de um produto que eu já uso aqui em casa há muito tempo, que é o Lisoform. É esse produto aqui. Então, hoje eu vou contar para vocês no que eu uso ele, quais os cômodos que eu uso. Quem me acompanha aqui e no Instagram já viu com certeza esse produtinho, porque eu uso bastante. Só que são sempre... ele aparece aleatoriamente. Então, hoje eu vou ser bem específica, vou mostrar para vocês todas as formas que eu uso ele aqui na minha casa, para que ele serve e quais as funções que ele tem. Então, o Lisoform, o que ele é? Ele é vendido como um desinfetante para uso geral. Gente, as informações que eu vou passar para vocês são as informações que estão no rótulo. Então, assim, sempre é muito importante vocês lerem o que está escrito no rótulo de todos os produtos que vocês compram. Produto de limpeza, produto de beleza, todos os produtos. É sempre muito importante ler o rótulo. Então, ele, no rótulo, ele especifica que ele mata 99,9% dos germes e bactérias. Ele é recomendado por médicos para desinfetar a casa. E aqui no rótulo está especificado quais germes, bactérias e fungos em que ele foi testado. E a função dele bactericida, ela faz efeito se ele for usado puro. A partir do momento que você dilui ele, ele já não mata bactérias, mas continua sendo um desinfetante. E tem esse aqui, gente, que é o original, que está escrito aqui, da tampinha laranja. Hoje no mercado existe também a versão suave odor. Aí tem a citros e lavanda, se eu não me engano, e tem uma versão em aerosol. Eu nunca comprei das outras, que eu sei que a citros e a lavanda não servem para lavar roupas. Então, assim, eu sempre uso esse. Ele até tem um cheirinho um pouco mais forte do que o suave odor, mas eu prefiro usar esse aqui mesmo. E uma especificação e também que é escrito no rótulo que você tem, é que quando você usa ele, principalmente puro, você tem que deixar o ambiente arejar. Então, você tem que usar ele no dia que você consiga deixar a janela aberta para ventilar bem. Porque como ele tem um cheirinho forte, tem gente que às vezes é mais sensível e tal. E mesmo que não seja, não é bom você ficar inalando um cheiro forte no produto, lógico. Mas não é nada assim, meu Deus. Então, passou o produto, abre ali, deixa ventilando. Passou no banheiro, deixa a janela aberta, usou no quarto. É sempre bom deixar ventilando, o cheirinho passa e a sua casa vai ficar bem desinfetada. Onde que se compra o Lisoform? Gente, eu sempre compro no mercado, ele fica próximo dos produtos de limpeza mesmo, de higiene. Sempre tem nessas prateleiras, eu sempre acho aqui. O valor dele, eu fico muito feliz quando eu acho na promoção. Mas, no geral, um litro desse aqui custa, em média, de R$9 até R$11. É o preço dele normal, sem estar em promoção. Ele, em promoção, eu já achei o litro por R$6,99. Claro que eu comprei bastante nesse dia que eu achei na promoção, né? Como eu já falei, ele é indicado por médicos. Isso tá escrito aqui no rótulo. E eu tenho uma pessoa bem próxima a mim, que também, uma vez, a filha dela tava com um problema no pé, na pele, né? E ele pediu pra ela, ele passou um remedinho pra ela, lógico. O médico recomendou pra ela colocar pra arejar, limpar os calçados dela e borrifar lá, passar o Lisoform. E ela sarou. E outro uso dele também, outra forma que eu sei que é recomendado, é em cursos, alguns cursos também, algumas pessoas que já me contaram, é curso de enfermagem, as que me relataram que o professor mesmo indicou pra elas fazerem a lavagem do jaleco que elas usavam, né? Então, é professor de curso também, eu sei que indica o Lisoform, porque ele, né, pra desinfetar a roupa do jaleco, e coisa que você fica muito próxima a pessoas que podem estar mais expostas ainda a bactérias. Então, ele é usado também pra lavar esse tipo de roupa. Tá, então aqui em casa eu sempre uso esse daqui, né, o líquido. E pra me auxiliar, como eu não compro a versão aerosol, eu sempre tenho os borrifadores etiquetados, né, corretamente, pra eu saber o que que é, aqui, e aqui, esse tá até dessa cor, porque é o que fica ali fora. Então, ele fica na lavanderia, minha lavanderia é aberta, pega um pouquinho de umidade. Então, eles estão sempre especificados aqui com a etiqueta pra eu saber o que que é, que eu uso ele no, aqui no borrifador. Então, isso aqui facilita bastante, já me faz a versão aerosol sem eu ter que ter mais uma embalagem de mais um produto. Então, eu tenho sempre os borrifadores com o lisoforme na mão, porque eu acho que facilita bastante a minha vida, né. Esse grandão aqui fica lá na lavanderia, que eu uso pra lavar roupa. E os borrifadores eu tenho pela casa pra eu poder fazer a higienização das coisas que eu gosto com eles, assim. Então, gente, na lavagem de roupas. Que roupas que eu uso lisoforme pra lavar? Toalhas de banho, principalmente no inverno, que ela não seca direito, que ela fica muito úmida no banheiro. Então, eu sempre coloco na lavagem. Porém, esse é o único caso que eu não faço como tá especificado no rótulo. Eu coloco o lisoforme na gavetinha da minha máquina, na bandeja, na parte que tá escrito alvejante. Então, eu coloco sabão pra lavar ali na gavetinha, na parte do sabão. Coloco o lisoforme na parte do alvejante. E pra finalizar, no enxágue, em vez de colocar maciante, que eu uso muito pouco aqui, eu coloco vinagre de álcool. Então, fica perfeita a lavagem. Ela sai aquele cheiro, assim, que fica de roupa que não secou direito. Então, eu gosto de usar pra lavar as toalhas de banho. Gosto de usar pra lavar os panos de prato, os panos de louça, aqui de casa. Assim, dia que a gente sai, como eu tenho criança pequena. Às vezes ando muito só de meia aqui dentro de casa. Ou a gente sai, vai pro interior. A gente gosta de acampar. Vai pra, né? Então, assim, roupa que ficou muito suja, muito exposta, também eu gosto de colocar o lisoforme na lavagem. Nunca manchei nenhuma roupa. Já lavei, lavo toalhas escuras, inclusive. Mas, sempre é bom, se você tem alguma dúvida, de repente, passa um pouquinho num cantinho ali que você não vai aparecer se manchar, né? Passa um pouquinho puro. Faz um teste, né? Na roupa e na peça que você quer usar. Mas eu aqui nunca tive problema de manchar a roupa com ele. E nunca misturo ele com mais nada também, né? Além do sabão que eu coloco ali quando eu vou lavar roupa, os outros usos que eu faço dele é sempre puro. Diluído em água ou puro. Então, assim, nunca misture ele com outros produtos. Com água sanitária, por exemplo, não pode, porque um cada um é de uma família. Então, não dá pra misturar. E ele sozinho, gente, já faz um serviço maravilhoso. Porque ele limpa, desinfeta e fica perfeita a lavagem de roupas com ele. Então, no geral, o que eu uso mais, assim, é pra lavar toalhas de banho, pra lavar os panos de prato e pra lavar roupa, assim, quando ficou muito suja, é que eu sinto essa necessidade. E quando eu vou lavar meus panos de chão também, que quando eu coloco eles na máquina, eu também coloco o lisoform. Mas esses, geralmente, eu vou usando e já vou lavando na mão. Aí eu acabo não deixando de molho nem nada. Mas, de vez em quando, eu agrupo todos eles e coloco na máquina. Inclusive, o meu mope também, o refil dele, né? Lógico. Eu coloco na máquina também, junto com os panos de chão, e coloco o lisoform pra lavar. Como que eu uso ele no meu quarto? Quando eu tiro as roupas de cama, só que eu não faço isso toda semana, eu faço a cada uns 15 dias. Eu já procuro fazer isso de manhã, eu tiro a roupa de cama, borrifo lá o lisoform no colchão. Você precisa passar um aspirador antes, passa um aspirador no colchão, borrifo o lisoform, abre bem a janela, deixa ventilando, pra ele desinfetar o colchão. Dá pra passar também nos travesseiros, que também não é uma coisa que eu faço sempre. Uma vez por mês, mais ou menos, aí eu borrifo dos dois lados, né? Uso o meu amigo daí, aqui no borrifador, uso o lisoform aqui no borrifador. Borrifo nos travesseiros, coloco lá fora pra ventilar. Aí, ele sai o cheiro, o tinter não fica cheiro, nada. Mas, como eu falei pra vocês, geralmente eu faço isso pela manhã, borrifo lá e deixo ventilando, pelo menos, ali umas duas horas lá fora. Ele fica bem sequinho, coloco a roupa de cama de novo e tá tudo certo. Outro uso também que eu faço do lisoform, né, puro no borrifador, é quando eu tiro as capas das almofadas pra lavar. Então, aqui dentro delas, né, que a gente tira a almofada, no enchimento eu coloco, eu borrifo o lisoform e deixo ventilar igual. Eu faço com os travesseiros e nos bichinhos de pelúcia também. Eu passo o aspirador neles de vez em quando e borrifo o lisoform, né, porque isso aqui também é uma coisa que não dá pra ficar lavando muito. Então, também, eu faço a higienização deles todos com o lisoform puro. Cozinha. Como que eu uso o lisoform na cozinha? Quando eu termino de lavar a louça, você pode enxaguar bem a esponja e borrifar o lisoform na esponja. Deixa agindo ali por uns 10 minutos, dá pra jogar uma água quente depois, dá pra enxaguar, dá pra jogar uma água quente. A esponja vai ficar limpa, desinfetada. Paninho de pia. Eu sei que aí é outra interrogação. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que usa, tem gente que tem pavor. Eu sou adepta do paninho de pia, sim. Não consigo não usar, eu sempre tenho que ter um paninho ali, tenho rodo na pia também, que é outro lugar que eu também borrifo o lisoform, gente, no rodinho da pia que precisa passar. E assim, deixa o paninho secar, borrifa o lisoform, ele fica limpinho, né? É que nem eu falei pra vocês. Então, aí a gente tem amigos dos que usam e os que não usam, aqui eu uso e pra limpar o paninho de pia eu uso o lisoform. Uso na pia da cozinha também, depois que eu termino de limpar, que eu enxugo a pia, eu borrifo o lisoform nela. Pelo menos uma vez por dia eu gosto de fazer, principalmente à noite, quando eu lavo toda a louça, que eu consigo secar a pia, né? Porque também não é todo dia, tem dia que fica a louça lá, mas na parte que ficou ali livre eu dou uma borrifada pra pia sempre ficar limpinha. Nos calçados, já mostrei também lá no Instagram como que eu faço a higienização completa dos meus calçados. Eu gosto de borrifar o lisoform sempre dentro dos calçados, aí que eu tenho esse borrifadorzinho aqui que fica na lavanderia. Então, dois jetinhos, é um na parte do calcanhar e um pra dentro. Isso aí é sempre que eu faço, né? Eu gosto de limpar o calçado antes, deixar ele ventilar. É importante você sempre dar esse espacinho de tempo, deixar o calçado ventilando. E passa o lisoform. Gente, quem tem chulé, né? Existe, tá aí. Passa o lisoform, aquelas sapatilhas, limpa. Eu gosto de limpar com um pouquinho, com um pano com vinagre, eu limpo por dentro. Depois borrifo o lisoform, né? Passo, limpo com o vinagre, deixo dar uma secadinha, borrifo o lisoform. Os meus calçados aqui, eu confesso, eu não limpo todo dia, porque aqui é um voluminho grande, nós somos em quatro pessoas. Então, o que que eu faço? Quando a gente chega em casa, eu deixo os calçados aqui na porta da entrada e eu carrego todo dia, eu levo lá pra lavanderia. Então, eles já ficam lá no murinho, na parte lá, ventilando. Aí, eu pego pra limpar, quando eu vou limpar, eles já limpo de uma vez só. Limpo com paninho ou com vinagre por dentro e depois eu venho com o lisoform, deixo secar e posso guardar. Por baixo, na sola dos calçados, tem muita gente que passa também. Eu já não uso, eu prefiro limpar com água sanitária, mas dá pra usar o lisoform sim também, pra limpar por baixo da sola dos sapatos. Pra limpar o chão? Também, não é um produto que eu uso todo dia pra limpar o chão da minha casa. Mas, assim, uma vez por semana, eu gosto de finalizar passando ali, eu coloco, né, até pra gente economizar produto. Eu faço a limpeza normal do piso, eu gosto de limpar com álcool e detergente, né, um pouquinho de cada um. Aí, pra finalizar, eu venho com outro paninho separado, que eu faço a água ali, tem a proporção, se eu não me engano, é 25 ml pra cada litro de água. Eu tenho ali o meu copinho de medida na lavanderia. Então, eu já misturo ali, põe na água, e uma vez por semana eu passo, que daí o chão fica bem limpinho e desinfetado. Porque aqui, como eu tenho criança pequena, né, então, acaba que andam descalços, derrubam coisa no chão, pegam com a mão, né, vai a mão na boca. Então, eu gosto de fazer essa, desinfetar o chão aqui da minha casa com esse produto. Outro uso dele também é limpar a maçaneta e limpar os interruptores. Pega um paninho, né, umedece ali com o lisoforme, borrifa ali um pouquinho e passa ele puro. E no banheiro? Gente, no banheiro é... não falta, ali no banheiro é todo dia. Como que eu uso? No dia da faxina, eu vou limpar, vou lavar as peças ali no vaso e na pia, daí seco bem, borrifa o lisoforme. E naquele no dia a dia também, que você tá correndo, não vai dar tempo de fazer uma limpeza mais profunda, mais, né, não vai dar pra fazer uma limpeza mais a fundo, gente. Borrifa o lisoforme ali no vaso, borrifa na pia, deixa agindo pelo menos uns 10 minutos, vem com um paninho que seja só pra isso, né, um paninho pro vaso, um paninho pra pia, que seja só pra fazer isso. E seca. Eu já tenho ali, o meu fica certinho ali, o de passar no vaso fica num cestinho embaixo do armadinho, e o de limpar a pia fica atrás da pia, num vãozinho que tem, então ninguém vê ele. Uma vez por semana eu faço a lavagem desses paninhos, né, porque eles são só pra secar. Então, assim, não tem um problema, o ambiente fica limpo, fica cheiroso, e aquela dica também, sempre que eu borrifo ali, eu já fecho a porta do banheiro e deixo a janela aberta, pra não vir o cheiro pro resto da casa. E aí Bom, então, foram essas as minhas dicas de hoje. Se vocês gostaram, se vocês tem algum outro uso que vocês fazem do Disoform, me deixa pra mim aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se agora, vai lá no botãozinho vermelho, ativa o sininho pra você estar sempre recebendo as novidades. Compartilha com os amigos, com as amigas, tá? E eu espero você no próximo vídeo.